Para fazer uso da palavra, o deputado Silas Câmara. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, povo brasileiro que acompanha a programação transmitida através dos meios de comunicação dessa casa, desta sessão. Senhor presidente, hoje, sem dúvida nenhuma, me parece que chegou o dia do sonho daquilo que era, praticamente pela visão dos municipalistas, dos prefeitos brasileiros, praticamente impossível. Felizmente, os prefeitos brasileiros, a boa política que prioriza a saúde insistiu e esta casa pautou e hoje será votado, pelo que me parece, ou concluído, a votação da conhecida emenda 29. Senhor presidente, não quero aqui me ater aos dados técnicos, mas quero aqui fazer uma fala política. Afinal de contas, senhor presidente, há poucos minutos recebi telefonemas de vários prefeitos do Amazonas me perguntando se o que é a previsão aconteceria hoje da aprovação ou da finalização da votação da emenda 29. E disse a ele que, vossa excelência, que os deputados e as deputadas desta casa tinham toda a boa vontade e toda a disposição de hoje encerrar esse capítulo e partir finalmente, senhor presidente, para um capítulo definitivo que é um serviço bem fornecido, bem prestado à população brasileira. É bom que se diga, senhor presidente, e eu já ouvi isso aqui nessa tribuna, que esses recursos não garantem, sob hipótese nenhuma, qualidade no serviço de saúde do Brasil. indica, senhor presidente, uma boa vontade política desta casa de dar aos prefeitos, aos estados, à nação brasileira, uma política pública que determine um piso mínimo para que sejam investidos recursos na saúde do Brasil. Senhor presidente, recurso é necessário, mas gestão é muito mais. Portanto, senhor presidente, esta casa precisa voltar sua atenção para a gestão de recursos que serão dados à saúde pública no Brasil. É bom dizer que esta lista positiva do que pode, lista negativa do que não pode, a isso tudo tem também, senhor presidente, um conteúdo muito importante que a tecnologia, que a ciência, tecnologia, pesquisa, que ultimamente tem praticamente a cada dia, a cada hora, senhor presidente, se multiplicado e aquilo que era ontem atual, amanhã serão precisos investimentos. Portanto, isso é muito importante. Portanto, fica aqui, senhor presidente, a minha palavra afirmativa pela aprovação e dizer que isto é um compromisso com o Brasil, mas também com os municípios brasileiros. Muito obrigado.